5 Nights at Shrek Hotel 5 Wai Tau Estrus Auto Cupertia Cabeça Ó o Shrekão aqui Caralho, a cara de maconhado Abre o olho, pô E aí amigo, seja bem-vindo ao nosso hotel, posso te ajudar? Passar as 5 noites aqui, vou ter que ir lá pro segundo andar Olha o burro, cara, o Shrek matou o burro, irmão É isso aí Preciso cagar antes de ir pra cama Caralho, meu irmão Olha esse vaso Aqui dentro está a música brasileira Cagão, sem exceção Aí Shrek, tá fedendo lá, vai lá limpar Vou matar o Shrekão Matei o Shrekão, cara Sumiu Ó, beleza Eu matei o Shrekão, me salguei, vem, cara Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri